Um programa na internet vai ajudar o motorista a organizar melhor a viagem. Quem for passar por uma das 15 rodovias federais concedidas à iniciativa privada, poderá consultar informações como localização de postos de combustível e pedágio. No site da ANTT, o motorista pode consultar a localização de postos de combustível, de controladores de velocidade, pedágio e de postos da Polícia Rodoviária Federal. Com a ferramenta, o internauta planeja melhor sua viagem, já que pode escolher com precisão onde parar para abastecer e se alimentar, por exemplo. Também estão disponíveis no site o mapa com os locais de atendimento ao usuário e de pesagem de cargas. Ainda na página da ANTT, o motorista tem acesso a informações relacionadas à concessionária que administra a rodovia e ao contrato de concessão. Para saber as informações sobre as 15 rodovias federais, basta acessar o site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT.